Olá pessoal, você que está no outro lado da tela deve estar se perguntando Ué, o que aconteceu com o Felipe? Tanto que o canal dele principal e o de futebol estão parados há mais de 5 meses Bom, isso se deve a porque no dia 18 de junho desse ano, no sábado, no dia que estava dentro do festival do feijão Aqui onde eu moro, no razão do Rio de Janeiro, o meu computador simplesmente queimou Ah, mas você podia editar alguma coisa, né? Sim, no caso de todo o telefone, mas por o YouTube, o card e o usando o telefone, afinal, eu uso o computador É claro que vai ser besta para você, mas para mim é bom, é mais fácil, né? Mas a nossa promoção normal vai voltar a partir de janeiro, né? Tanto no canal principal, tanto no canal secundário, tá bom? É claro que pode acontecer algumas alterações e também pode voltar antes, né? Mas até lá, já ficou o aviso, tá bom?